Galera, vocês já se perguntaram por que os carros antigos tinham uma lataria tão dura e os carros de hoje parecem que são feitos de papel? Eu te garanto que ou se você não já se perguntou, alguém já falou isso contigo. Se você quer saber um pouco sobre isso, fica aí que você já vai descobrir. Fala, meu ouvido, beleza? Bom, galera, o vídeo hoje talvez pode parecer até um pouco simples ou até bobo realmente para quem já conhece um pouco do assunto. Mas eu te garanto que tem muita gente que se pergunta em relação a essa parte do porquê realmente os carros têm toda essa diferença. Você pega, por exemplo, o próprio Fusca dos anos 70, 80 e você vê se você bater com um carro desse ali numa parede, você derruba a parede. Aí você pega um carro desses novos, você dá uma encostadinha em qualquer lugar, é PT no carro. Bom, mas galera, isso tem uma explicação muito legal em toda a engenharia que tem por trás daquilo ali. Mas eu peço antes de falar isso aí para vocês, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações e se gostar do vídeo, deixa aquele joinha para a gente, beleza? Bom, meu ouvido, toda essa diferença é principal realmente em relação à sua segurança. Se você realmente pegar, por exemplo, os crash tests que tem na internet, eu vou até colocar alguns aqui para poder demonstrar para vocês, você vê a diferença realmente que é você bater com aquele carro com a chapa de 5mm de aço ali, e você bater com um carro que tem essa chapa tão fininha realmente que é a massa à toa. Mas tudo isso realmente é para poder proteger a sua vida em um caso de um acidente. Olha, eu vou estar colocando agora, eu sei que não está a melhor resolução, mas o crash test que foi feito de um Fusca. Galera, você vê realmente a diferença ali de quando ele tem ali o impacto. E eu vou colocar logo em seguida o crash test de um Fusca desse último modelo, de um 2013. Você vê realmente a questão de diferença. No impacto ali você vê que assim, o carro fica destruído, tanto o antigo quanto o novo. Mas por dentro do carro você vê ali a diferença realmente que é toda a segurança que tem ali para o passageiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, ouvidos, vocês puderam ver um pouco dessa diferença? O que acontece? O carro hoje é feito realmente para absorver todo tipo de impacto. Quando você pega um carro daquele mais antigo, tipo o Impala da vida, você vê aquela barca, mas é uma lata tão dura, que às vezes você bate com o carro, o carro mesmo não acontece nada e o motorista morreu. Aquela pancada que é transmitida da lata para dentro do carro é tão forte que às vezes o motorista não suporta realmente aquele impacto. Ao contrário, hoje em dia, toda a parte da frente, a lataria, ele é feito para absorver todo aquele impacto e no cockpit mesmo chega o mínimo possível. Então você vê, vou colocar até uns outros crash test que mostram essa diferença realmente do carro mais novo, mais antigo ali. Que assim, o que o carro absorve realmente ali do impacto e não passa nada para dentro da cabine, galera, é realmente ali você ver a diferença entre salvar uma vida ou não. E até assim, a diferença em relação a alguns carros novos. Eu vou dar um exemplo do 4Till, que é um carro que você às vezes olha assim e fala cara, aquilo ali é um carro que se bateu, morreu. E pelo contrário, é um carro que assim, nos testes ele tem uma das melhores classificações. E você pega, por exemplo, um Onix daquele modelo anterior, esse do mais novo, ele tinha uma classificação muito ruim. Até na época repercutiu muito toda essa questão. A Chevrolet tem que responder alguns processos em relação a isso. Então você vê realmente assim, toda a engenharia, toda a tecnologia em cima daquilo ali. E você pensa que realmente assim, o carro, infelizmente, às vezes você dá aquela batidinha de leve, putz, aí tem que às vezes trocar já um para-lama, para-choque, o que num carro antigo não precisava. Mas se você pega realmente ali em uma velocidade alta, o que aquilo ali faz por você realmente é salvar a sua vida. Eu vou mostrar mais uns aqui para vocês aí. Galera, fica de olho, olha a diferença realmente assim, de como que a lata absorve todo o impacto. Tchau. 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 realmente funciona, então você que tem carro antigo um pezinho bem de leve realmente e você vê aí a diferença que é na situação de um acidente ou de algum impacto galera, mais uma vez eu peço se você gostou desse vídeo, compartilha com a galera, se inscreve no canal deixa aquele joinha aí pra poder dar força pra gente, pra gente estar sempre trazendo os melhores vídeos aqui pra vocês, se vocês quiserem também que a gente faça algum vídeo a respeito de algum tema deixa aqui nos comentários, que a gente está sempre lendo os comentários ali, e se você quer que a gente grave em relação a algum carro também, pode deixar ali segue a gente também lá no Instagram, que a gente está sempre colocando algum spoiler, colocando alguma curiosidade algum meme lá, e obrigado por ter assistido até aqui, beleza? Valeu, ouvidos, fica com Deus, um grande abraço!